mais uma vitória em relação ao caso 1, 2, 3 milhas ainda não é a que nós queremos tá pessoal, a gente tem que ser honesto ainda falta essa etapa, mas já me surpreendeu que essa primeira parte foi resolvida antes do carnaval eu realmente não contava com isso e ontem um seguidor me mandou mensagem Marrone, você viu o que mudou? disse cara, vi, vou fazer um vídeo lá no canal se você não segue lá no Instagram Rodrigo Marrone Oficial sem falar que você pode mandar mensagem deixa eu te mostrar aqui, tá vendo ali que eu já vou responder quando eu terminar aqui gente, pra vocês entenderem eu vou te explicar e vou te mostrar e vou explicar qual o passo que tá faltando a lista ainda não está no ar por isso que no título tem aqui agora só falta um passo se a lista estivesse no ar o nome desse vídeo seria saiu a lista de credores não, o site da lista de credores vamos lá quando iniciou a recuperação judicial eles tinham um quadro de advogados que constavam ali com dois, três advogados no rolo lá dos honorários eles decidiram que não ia ser mais três que ia ser um e-mail agora vai ser um por cento e isso estava travando porque os advogados antigos não tinham recebido o percentual lá do que fizeram que eu não faço ideia de qual seja e com isso eles não saiam da administração da lista do site da lista então quando você entrava até ontem tinha lá a mensagem a recuperação está fora do ar o que não estava apenas eles não atualizaram porque eles foram retirados do quadro e com isso o site estava sobre gestão deles só que o site atualizou agora já está com os advogados corretos e agora eles já têm acesso a esse site para em seguida colocar a lista e você conseguir verificar o teu nome ou solicitar a alteração deixa eu mostrar a lista para vocês aqui e a gente vai falar sobre então olha só está aqui bem-vindo ao site oficial disponibilizado pela administração escritório Paoli Balbino e Barros Advogados ou seja esse Barros aqui que estava faltando ali estava faltando um grupo então por enquanto está ficando esses aqui e os outros saíram antes nós tínhamos três nomes e aí tem a informação que mais nos interessa não estamos recebendo habilitações e divergências não estamos quando começar vai ter a informação aqui neste site rj123milions.com.br tá e aí diz o seguinte para mais informações fale conosco eu não aconselharia ligar porque não tem nada que você tenha que ligar não tem nada que eles vão te falar de útil lá não perde teu tempo ressaltamos que todos os dados enviados anteriormente seguem armazenados ou seja se você já tinha enviado uma alteração eles têm isso com eles caso não seja válido eles vão informar ó os dados enviados anteriormente não são válidos enviem novamente mas por enquanto você não precisa fazer nada na prática o que é isso aqui gente eu fiz um vídeo para vocês recentemente que por sinal saiu matéria falando que briga né briga da administração judicial que era uma uma falta de solução iria atrasar o processo tanto que já atrasou só que isso foi resolvido então na prática agora os advogados corretos vamos dizer assim que estão no caso corretamente estarão guiando eu acredito que a lista de credores só irá sair após o carnaval eu acredito que a lista de credores só irá sair após o carnaval caso saia antes ótimo por quê gente o que que falta para a gente receber o plano falta eles terem a lista porque assim que tiver a lista eles têm o total da dívida e aí o administrador judicial pode olhar e dizer cara legal é dois bilhões e tanto então assim ó vamos montar o plano para essa galera aí esses recebem primeiro esses depois esses aqui esses aqui a gente atrasa esses aqui a gente parcela e assim vai claro que sempre né só você estudar aí as recuperações judiciais você não vai gastar tanto tempo para fazer isso se você tem tempo é o que eu recomendo se você não tem foque na sua vida não perca tempo com isso né você vai ver que quem é mais prejudicado na recuperação são os bancos porque a maior dívida da 1, 2, 3 são com os bancos tá se você olhar lá né tanto que o Banco do Brasil pediu para parar a recuperação porque eles que emprestavam dinheiro ah Marrone mas eu tenho uma passagem de 10 mil cara é triste mas 10 mil não se compara a 100 milhões né nós temos uma diferença e como o consumidor ele é mais frágil tanto o fornecedor de milhas quanto o consumidor o nosso caso aí acaba sendo favorecido né porque nós entramos na fila ali depois dos funcionários e dos tributos mas a verdade é que eles não estão pagando ninguém ainda tá então resumidamente o site voltou mas não tem a lista Marrone eu quero a lista quando sair a lista eu vou atualizar aqui ou como eu tenho feito lá no Instagram então se você se você não segue lá no Instagram siga tá se você não segue lá no Instagram siga ó Rodrigo Marrone Oficial todo dia tem conteúdo todo dia tem live todo dia eu tô lá e obviamente respondendo as perguntas de muito claro que perguntas que eu não fiz em vídeos aqui né gente você já tem no vídeo aqui você olha mas tem gente que é um caso atípico Marrone eu cancelei mas não recebi cara o meu caso é diferente foi o hotel que cancelou são casos especiais não adianta não tem como eu fazer um vídeo pra todo mundo aí porque sempre vai ter alguém e muitas vezes a pessoa que tem aquele caso ela não viu tá então o que que eu peço pra você é fique de olho no site rj123milhas.com.br fique de olho aqui no canal se você não segue siga se tem alguém que tava de olho no site compartilhe este site aqui se você não segue lá no Instagram Rodrigo Marrone Oficial siga tá bom saindo a atualização eu trago pra vocês trouxe essa porque pelo menos três pessoas me mandaram Marrone você viu que o site voltou desse cara vi mas ainda não tem a lista fica tranquilo mas se três pessoas me mandaram certamente aí é da curiosidade de muitos e aí em seguida vai começar a rolar golpe ah novo site clique aqui e pra evitar isso eu trago essa informação pra vocês tá bom boa sorte pra nós que nós estamos precisando e até novas atualizações do caso valeu e aí Obrigado.